tudo bom riquezas da minha vida filó doceiro da terra amor se tu quer explodir gordura eu estou recebendo muito pedidos de ajuda é com essa receita não precisa beber mais que quatro dias porque é avassalador de gordura detonador quer também explodir a celulite oh my god é sim com essa receita maravilhosa estão com muita pressa precisa emagrecer muito rápido é um casamento é a formatura é o natal que está aí o réveillon enfim tem pressa do negócio as férias chegou essa receita vai te ajudar muito olha só ele desintoxica desincha acelera o metabolismo e queima gordura quer saber com a receita antes olha aqui ó inscreva-se tá escrito aqui inscreva-se olha nele clique nele já inscreva-se logo após jazinha ative o sininho deixa o like um gostei compartilhe porque olha aqui no coisas de filó a gente aprende e cuida da saúde da beleza brincando olha só filó doceiro da terra o barrigão tá grande filó minha corde oh my god olha só o chá mais falado do momento tem ainda outros poderes a favor de sua saúde contra o excesso de peso vamos detonar gordura facilmente a mistura desses dois chás poderosos é perfeita mais um limãozinho que tu põe para dar aquela pitadinha bem especial vai ser a mistura perfeita tem alta concentração de antioxidante esse chá vai te acalmar além de tudo tirar aquela ansiedade aquela vontade de comer doce ou é assim vê se você é assim porque às vezes eu sou tu come salgado já quer comer doce come doce quer comer salgado é uma perturbação e aí a gente tem que se policiar esse chá vai te ajudar muito porque ele tira fome tira ansiedade melhora a digestão e olha só é um antioxidante envelhecimento potentíssimo filó doceiro é um chá mágico quase isso amiga é muito bom amigo olha só filó doceiro que que é isso é baratinho baratinho só que que você vai precisar você não vai acreditar essa mistura é perfeita é um combo perfeito você vai precisar de chá verde olha só você pode comprar ele assim de caixinha ou em saquinho certo em sachê você compra chá verde caso de produtos naturais supermercados e olha só você não esperava esse golpe erva doce é amiga amigo além de tudo faz com que você solte os punzinhos é aqueles gases os gays vão-se embora também junto com a gordura ai filó é gente mas o gays e sai por um lugar né a gorduninha sai pelo xixi pelo cocô pilota erva doce e aí eu coloquei também depois que eu finalizei ele o caldo de um limão certo o caldo não suco é isso mesmo olha só você vai precisar para esse chá maravilhoso 500 ml de água dois sachê desse de chá verde olha que os sachês onde estão aí eu deixo aqui filó você não tira não eu deixo porque eu acho que a água ainda ele absorve melhor todos os nutrientes então dois sachê de chá verde e aí você coloca uma colher de sopa bem cheia da erva doce certo então vamos recapitular 500 ml de água dois sachê de chá verde uma colher de sopa bem cheia de erva doce leve ao fogo quando levantar fervura você desliga e coloca um limão espremido suco de um limão espremido estará pronto para beber filó porque que você fala que não precisa tomar mais que quatro dias porque é um chá muito poderoso para queimar gordura se você quiser também né emagrecer mais beleza aí você pode continuar tomando porque é natural não vai te fazer mal mas como ele faz você emagrecer bastante eu acho que quatro dias será perfeito para você dar essa desinchada desintoxicada emagrecer perder bastante líquido que você tem retido eu acho que é é perfeito mas se que até todo dia você pode tomar mas eu acho que não tem necessidade eu não sei que tu tiver assim né amigo já na obesidade aí precisa de ajuda médica com certeza olha só filó eu vou tomar minha parte também amor que eu não sou besta filó como que eu tomo olha só 500 ml dá para você dividir isso daqui em três vezes ao dia certo então você toma em jejum a hora que acorda já toma um uma xícara desse chá em jejum depois você vai tomar outra xícara 30 minutos antes do almoço e depois a última 30 minutos antes do jantar gente mande as guloseimas embora dá uma corridinha aí certo se der tempo filó não posso fazer academia não tem problema tá mandadinha aí 30 minutos em volta aí na no quarteirão da sua casa certo e pare com refrigerante com tudo que você sabe que te faz mal porque se você não mudar a sua alimentação às vezes você falar e toma isso toma aquele não tem efeito claro que não você quer continuar comendo de tudo aí tu quer milagre né e só Deus faz viu tu quer comer de tudo aquele pratão de pedreiro né que pedreiro trabalha bastante né amigo você trabalha bastante não né então não precisa e aí tu quer emagrecer então vamos assim ó tudo é um conjunto uma junção se você trabalhar a sua cabecinha e fazer uma reeducação alimentar vai ser bem bacana filó doceiro da terra amor eu também vou beber porque eu também quero explodir a pochete viu salude meu bem saúde muita saúde olha só todo mundo tá com pressa de emagrecer né confesso que eu também então meu amor te contei mais uma receita maravilhosa são inúmeras receitas você escolhe um me dá um segmento mas antes deixa você joga no grupo de whatsapp da família daquelas amigas que vocês vão viajar junto compartilha e mostre o canal coisas de filó porque tem milhões de pessoas precisando de mim e também de você ah oh my god estarei aqui amanhã bem cedinho já cheguei lá no vídeo está coisas de filó oficial no Instagram também coisas de filó oficial no Facebook também posso te falar se não tá inscrito aqui está perdendo vice bye